Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Ender e hoje eu quero falar com vocês sobre... é meus amigos, chegamos no Natal, chegamos no final de ano o que vem junto vem a retrospectiva das contas digitais. No vídeo de hoje vamos ver a retrospectiva de qual é a melhor conta digital 2022. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu linkei aqui para vocês 10 contas digitais de 2022, o ranking das 10 contas digitais no Brasil, as melhores. Vamos começar pelo décimo lugar, então vamos lá, o décimo lugar fica por conta do PagBank, esse ranking aqui eu trago para vocês baseado na quantidade de pessoas que procuraram o canal durante o ano e comentaram sobre as contas, sobre os cartões, benefícios, a procura das contas digitais no canal então, do primeiro ao décimo lugar, é a maior procura de contas digitais no nosso canal pelos vídeos, pelo Instagram, pelas nossas redes sociais, onde a gente comentou, respondeu as pessoas durante esse ano. Então o PagBank aí, em décimo lugar no nosso canal aí, o PagBank, que é uma conta sem tarifa, sem anuidade, o cartão, eles têm o cartão pré-pago, o cartão de crédito da conta, o cartão champanhe, o cartão de crédito que parcela, o preto, né, o PagBank, a conta você encontra aí, TED, DOC, PIX, né, você faz pagamentos, você faz recarga, você faz investimentos, marketplace, o shopping do PagBank que inaugurou este ano, nasceu, né, o shopping de parceria com o Cashback, o cartão Visa Classic, que você investe R$300,00 e tem investimento atrelado ao cartão, ou seja, você investe R$300,00 e terá um limite aí mínimo no cartão aí, que é o mínimo é de R$100,00 e o máximo de R$100.000,00 no cartão do PagBank, Visa Classic, sem anuidade nenhuma, o cartão também pode ter o próprio limite do banco, como também o limite do próprio investimento atrelado, eles têm CDBs aí robustos, tesouro direto, entre outros investimentos na plataforma do PagBank, além de fazer recargas, fazer serviços financeiros, fazer investimento na sua plataforma que eles criaram, muito boa, e tem aí o que a gente mais procura, que é o cartão de crédito que não tem anuidade, né, então o PagBank aí fica por conta do décimo lugar durante o ano de 2022, tá certo? E aí do PagBank, os investimentos parados na conta rendem 100% do CDI, além de outros investimentos que rendem muito mais ainda, caso você queira. Em nono lugar aparece o PicPay, também uma conta digital que cresceu demais da conta, né, PicPay que cresceu de uma forma surreal aí, investiu em mídia também, na reality show, para poder também explodir a sua quantidade de base de clientes aí, no PicPay você pode fazer pagamento, fazer empréstimos, fazer seguros, criar aí uma conta digital completamente digital e gratuita, o cartão de crédito PagBank Standard Mastercard Internacional, sendo idade nenhuma, no débito e no crédito, na múltipla função do cartão. Além disso, você pode solicitar empréstimos também, para terceiros dentro do aplicativo, enviar dinheiro, receber dinheiro, PIX, pagamento, transferências, fazer investimentos na conta do PicPay, que rende 100% do CDI, você também pode pagar boletos na conta do PicPay, atrelado a cartões de crédito de terceiros, fazendo com que o PicPay aí também tenha uma grande procura no mercado, referente ao banco digital. E só uma ressalva que o PagBank também você pode pagar boletos através de cartões de crédito cadastrados na conta digital. Em oitavo lugar fica por conta do Mercado Pago, é uma conta digital robusta que cresceu também de uma forma surreal, hein? O Mercado Pago também tem cartão de crédito Visa Classic Internacional e cartão pré-pago de débito também. O cartão de débito múltiplo, débito e crédito, ou somente o crédito, sem anuidade. A conta do Mercado Pago também é robusta, viu? Tem aí uma quantidade de serviços financeiros espetaculares, seguros, empréstimo pessoal, cartão de crédito sem anuidade, investimentos que rendem 100% do CDI, e em algumas campanhas muito mais que isso. Tem aí criptomoeda, você pode fazer investimentos em cripto no aplicativo, participar com seus programas dentro do aplicativo, comprar assinaturas, fazer aí pagamentos, transferências. É, meus amigos, é muita coisa que tem na conta do Mercado Pago, viu? Inclusive você pode pagar boletos de cartões de crédito de outros bancos também na conta do Mercado Pago, e o pessoal que junta milhas geralmente adora fazer isso, né? Pagar boletos na conta corrente do Mercado Pago com outros cartões de crédito, ou ganhar um fôlego no pagamento das contas aí, usando o Mercado Pago. Pela conta e pelo cartão, por não ter anuidade, então é uma conta que traz muita gente à procura de ter uma conta no Mercado Pago. Eles têm as maquininhas do Mercado Pago também, que pode, se você fazer os recebimentos, na maquininha o dinheiro cai na sua conta corrente, e você pode utilizar da forma que você acha interessante, com o dinheiro que caiu na sua conta do Mercado Pago, tá? Dando aí o Mercado Pago à oitava posição. Em sétimo lugar, quem diria, o IT do Itaú, uma conta digital top também. O IT traz aí a sua conta digital, show de bola do Itaú. Com a conta do IT, eles têm uma conta sem tarifa, um cartão pré-pago da conta sem tarifa nenhuma, e um cartão plátino, sem anuidade, um cartão de crédito. Ambos, o cartão, ele vem com um design diferenciado e também com as opções em braille no cartão. O cartão do IT ainda, ele facilita você a comprar parcelado com o limite que o Itaú te dá. No caso, a conta do IT é uma conta do Itaú. Você pode pagar boletos de outras instituições financeiras, usando outros cartões de crédito, inclusive do Itaú, ganhando mais um tempo aí nos pagamentos das suas contas. O investimento parado na conta também rende 100% do CDI, e você pode fazer todas as operações de uma conta corrente que o IT tem. Além de trazer o saldo de contas do Itaú para a própria conta do IT, fazendo com que o IT cresça cada vez mais. Além disso, o IT também trabalha com empréstimo pessoal para alguns clientes em modalidade teste e outros serviços financeiros que o IT tem também, dando ao IT a posição número 7. Em sexto lugar aparece o BMG, um banco digital também, top demais da conta. É um banco digital, na verdade, onde também quem tem conta vem gostando muito do banco BMG. A conta do BMG tem vários cartões que você pode escolher o modelo, de vários times de futebol ou o próprio do BMG. Eles têm um modelo de pagamento aí, de contas, transferências. Inclusive, você pode tirar o saldo do cartão e enviar via Pix, né? Também para a sua conta corrente. Muito legal essa modalidade do BMG. Além de poder escolher as cores e o modelo do cartão que o BMG tem para com os seus clientes. Além de fazer empréstimo, financiamento, cartões de crédito estándar, internacional e não tendo idade. Cashback no débito e no crédito. E você pode escolher o banco, galera, com mais de 55 milhões de clientes na base. O Nubank teve problemas aí com o limite de R$50,00 explodindo no mercado. O pessoal ficou furioso com isso. Mas o Nubank cresce aí, também teve muita procura dele no nosso canal. Principalmente depois que teve o cartão Black e Metal do Nubank, que foi o primeiro cartão de metal a trazer no Brasil. Foi o Nubank que trouxe pela bandeira Mastercard, porém sem grandes benefícios. Depois dele, apareceu outros cartões de metal da Mastercard com mais benefícios que o próprio Nubank. E aí o Nubank tem cartão Gold, cartão Platinum, cartão Black. Com anuidade o Black, você pode desentar anuidade por gastos mensais ou investimentos. Que pontua 1% de cashback em todas as suas compras no Black. Já o Gold e Platinum não tem pontuação nem cashback. O Nubank lançou a sua plataforma de homebroker através do investimento Invest. Nubank Invest, conta digital, cartões de crédito, seguros, empréstimos. Cripto entrando agora no Nubank também. Entre outras opções que o Nubank tem aí junto a sua conta digital. Além de investimentos no seu homebroker, poder fazer aí transferência de contas, fazer PIX, fazer recarga. Você tem aí uma lojinha do Nubank que o cliente que gosta do Nubank pode comprar produtos da marca do Nubank também. E o Nubank cresceu de uma forma surreal também, dando aí o Nubank a 5ª posição. Uma das contas digitais mais queridas do Brasil também aqui no nosso canal pegou a 5ª posição. Em quarto lugar, o banco que também teve uma procura muito grande aí, o Banco Original Digital. Banco Original que teve um momento ruim aí no finalzinho do ano, né? Cancelando contas, retirando limites, mas durante o ano teve muita procura desse banco no canal. Foi aberto muitas contas pelos consultores aqui, o Levi, Raquel e a Cláudia, né? E também o Banco Original que entra em reality show, como acontece com o PicPay, eles disparam aí a sua abertura de contas quando eles fazem esse tipo de processo, né? Banco Original, cartão de crédito internacional, Gold, Platinum e Black. E sendo idade para sempre o internacional, o Gold, Platinum e Black com um ano de isenção, podendo isentar por gastos mensais ou investimentos. Cashback pontua 1.2 no Black, no Platinum 0.50 e no Gold 0.4, tendo a conta dupla PJ e física, podendo também ter cartão de crédito na PJ, empréstimo, capital de giro, entre outras ferramentas do Banco Original. E na conta pessoa física, cheque especial, cartão de crédito, empréstimo também, você pode contratar com o Banco Digital Original. Dando ao original aí também a possibilidade de pagar contas, transferências, usar o cartão de crédito, pagar boletos no próprio cartão de crédito, entre outras ferramentas que o Banco Original tem de investimentos também. Dando ao original a quarta posição das Contas Digitais 2022. Em terceiro lugar aparece aqui com a gente uma procura grande também em 2022, o Next do Bradesco. A conta Next digital com cartão internacional e Platinum. A conta Next que tem aí várias opções na sua conta corrente, sem tarifa. Poder fazer depósito na boca do caixa, nos caixas do Bradesco, sem pagar tarifa. Fazer saque em dólar e euro nos caixas do Bradesco, também aí os clientes Next podem fazer também. Além de fazer depósito sem envelope nos caixas do Bradesco. Fazer transferências, pagamentos, empréstimo, cartão de crédito internacional e Platinum. Platinum que pontuou 1.5 por dólar gasto e vai para a Livelo. E pode isentar o cartão por gastos mensais também. E outras ferramentas de investimentos, como o broker do Next que é robusto. Onde o Next ganha aí a terceira posição no nosso canal. Em segundo lugar apareceu o Banco Inter, que quase que ficou em primeiro lugar, mas teve grandes problemas durante o ano 2022. A procura, ao invés de ser abertura, foi de cancelamentos de contas. Mas mesmo assim o Inter continuou se mantendo ali firme e forte e pegou a segunda posição. Um banco que tem um home broker muito forte em investimentos. Que tem a plataforma de marketplace, uma das maiores no Brasil aí. De compras pela internet, ganhando cashback. Fazer investimentos e ganhar cashback. O Inter que aceita, foi o primeiro banco a lançar agora em investimentos. Você pode fazer LCIs e fazer o pagamento pelo cartão de crédito, investimento inovador pelo Banco Digital Inter. Você pode financiar a casa, fazer consórcios, comprar com cartão de débito e crédito. A conta não tem tarifa, o cartão de crédito, Gold, Platinum e Black, sem anuidade. São quatro modalidades de cartões, Internacional, Gold, Platinum, Black e Black Win. Segmento de altíssima renda do Banco Inter. A pontuação dos cartões é 0,25 para o Gold, 0,50 para o Platinum, 1% para o Black e 1,25 para o Black Win. Todos sem anuidade. E você pode ter esses cartões através de investimentos. Pagando a fatura do cartão de crédito, quatro faturas quitadas para o Platinum e Black. Financiamento imobiliário, levando o salário para o Inter. Entre outras ferramentas e possibilidade de ter o cartão Gold, Platinum e Black do Inter. Dando ao Inter a segunda posição do melhor banco digital. E em primeiríssimo lugar, aparece o C6 Bank. Que estava pau a pau com o Inter, mas escapou pela quantidade de clientes que fizeram abertura de contas e pedidos no nosso canal. O C6 Bank ganha como primeiro lugar o melhor banco digital 2022 pelo nosso canal Cartões de Crédito e Renda. Um banco inovador, um banco que saiu na frente aí. Trazendo aí várias cores para o cartão, aquela que combina mais com você. No cartão Standard, sem anuidade. O Platinum, sem anuidade. O Black, sem anuidade. E pode continuar isendo a anuidade e o Black por gastos mensais, por investimentos. Fazendo com que os pontos átomos do cartão, a cada 1 dólar, 2.5 pontos, vire cashback. Ou vire também a isenção da anuidade do seu cartão. Já no cartão de débito e crédito, no cartão Standard Mastercard Internacional ou do Platinum, a pontuação é 0,3 no débito a cada real gasto e 0,5 a cada real gasto no crédito. Podendo acelerar esses pontos ainda ao programa que você pode contratar do C6 Bank. Conta global e internacional do C6, dólar, você pode contratar aí, ou euro, né? E poder também fazer saque nos caixas do Chase. Onde você encontrar um caixa do Chase usando o cartão dólar internacional do C6 Bank, você não paga a tarifa de saque usando esse cartão. Você contrata diretamente na conta do C6 Bank. O Home Broker do C6 Bank é top demais também. O Marketplace do banco cresceu demais da conta também. Além disso, você tem aí tags grátis para clientes Black. Você tem aí as salas VIPs do programa, 4 acessos ao longo de aqui do Mastercard Black. E agora, até o mês de março, você pode usar a sala de porto seguro ilimitada para os cartões Black. Com acompanhante do Platinum, você pode usar pagando uma entrada, né? Conforme o nosso blog já divulgou para vocês aqui. Além disso, outras ferramentas mais de produtos financeiros que o C6 Bank tem, que você pode contratar diretamente na conta digital do C6, trazendo então o ranking das 10 melhores contas digitais 2022 no canal, em primeiro lugar, para o C6 Bank. Todas as contas juntas agora, do número 1 ao número 10 aqui, pode um das 10 maiores contas digitais do Brasil. Logicamente que nós temos outras mais contas digitais, mas não apareceu aqui não. Como é o caso do Banco Pan, que não deu entrada, recarga Pay, né? 99 Pay, essas não vieram para o nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da nossa retrospectiva 2022, contas digitais. Aqui no canal Cartões de Crédito e Tota Renda. Vamos para os abraços, então? Martins, Luiz, um grande abraço! Igor Lopes, um grande abraço! Patrícia Rocha, um grande abraço! Márcia Cristina, um grande abraço! Maria Tereza, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!